O que é a justiça de Cristo? O que é a justiça de Cristo? Deus fará as revelações mais preciosas ao seu povo, faminto e sedento. Eles descobrirão que Cristo é um salvador pessoal. Se ao alimentarem da sua palavra, descobrem que ela é um espírito e vida. A palavra destrói a natureza natural e terrena e transmite uma nova vida em Cristo. O Espírito Santo vem à alma como um consolador pela ferramenta transformadora de sua graça. A imagem de Deus é reproduzida no discípulo. Assim, ele se torna uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio e o coração recebe a semelhança divina. Isso é o que significa viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é comer o pão que desce do céu. Onde quer que o pecado esteja, nosso Deus é um fogo consumidor para ele. Está em Hebreus 12, 29. Em todos que se entregam o seu poder, o Espírito de Deus consumirá o pecado. No entanto, se as pessoas se apegam ao pecado, elas se identificam com ele. Nesse caso, a glória de Deus que destrói o pecado também as destruirá. Então, que Deus possa ter misericórdia em nós, somente com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, que podemos alcançar a santificação. Que ele nos ajude para isso, que possamos buscar a sabedoria dos altos céus, né? Na palavra de Deus, na companhia do Senhor Jesus, para nos fortalecer a buscar a santificação. Que ele nos ajude para isso. Amém?